Puxa cavalinho, eu não sei se o caminho é esse Puxa vida, que mal educados Puxa vida, que mal educados Parem de me imitar agora Parem de me imitar agora Terriers bobos Meninos são fontes e tem sorte Meninas não são, são fracotes Chloe, eu vou ser a princesa um segundo Tive uma ideia Tá bom Meninas são fortes e tem sorte Meninos não são, eles são fracotes A gente não tem isso que fazer Você venceu minha princesa Quando precisar, estaremos lá Muito obrigada Chegamos Essa aqui é a fazenda onde eu cresci Vai ter muita comida para os lindos bebês da rainha Essa não, tá tudo seco Isso aqui já foi cheio de frutas O que aconteceu? A rainha gananciosa transformou tudo em areia, querida princesa Vovó fada, é você! Sim, sou eu Eu não consigo entender Por que a rainha ambiciosa transformou tudo em areia? Acho que ela gosta de areia Alguém tem que impedir ou não terá comida? Impeça você Eu? Mas não tenho coragem Mas é claro que tem Tenho o coração de uma heroína, minha princesa Toma, pegue esse tesouro Ele é mágico Pode ajudar a derrotar a rainha má Me desculpe, estou assustada Tenho que voltar pra casa Cadê você, cavalinho? Eu sou a rainha má E eu vou congelar você Congela!